MÚSICA Ora boas pessoal estamos então de volta para mais um episódio da GTA V Oi, 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 calma Calma, balhote Está eliminado, temos de fugir do edifício Estamos armados até aos diantes Vamos, oh, toma Já fostes Olha se não está aqui mais nenhum, oh, está aqui mais um Pimba Oi, calma Calma, balhote, calma Eu sei que estás aí, balhote Fostes Pimba também Oi, 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 toma Puxa vó, que assassino que eu sou Estou a pista Reload Não, tu não Estás chafo Fostas Tinha aqui energia Estás vivo ainda Mó, repá Oh, 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 está aqui outro Já foi também Um reloadzito, dá sempre jeito Pimba Ora Calma Não é por aqui Põe, onde é que será, man? Basta o saco do lixo, ok, balhote Sim, tudo bem O que é que eu tenho de ir, meu? Não é por aqui Não, tenho de ir para andar de cima Ok Escadas Parece-me bem A gente tem que sair aqui embaixo Fostes Calma Vamos entrar campeão Oi, 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 oi Pimba Toma Estás acordado? Então toma Dorme Está aqui um gajo nas escadas Está aqui o gajo Olha aqui o gajo Reload Então Não morres Ah, pensei Bem, vamos continuar a subir O gajo disse-me para ir até o telhado É para lá que eu vou Não vejo ninguém Parece limpo Ok Mas primeiro vem aqui este lado Está aqui qualquer coisa Ui Toma Estão mortos Ui, chaval Foi Foi um Mais um E o gajo não foi Ah, o outro está ali Já ouvi O gajo já se esconde Este foi Não foi nada Isto está difícil Este é que morreu Ok Ok, já só temos Fónix Estava a ver que não morreu O gajo Bem, vamos pirar-nos daqui Está-se mesmo a ver Este caramelo tem de morrer Está aqui um tiroteiro Graças Vai, corre Michael Pronto Vamos continuar o nosso trabalhito Vamos lá ver então O que é que íamos para aqui O que é que é aquela coisa verde aqui no mapa O que é isto Ok, temos armas então Ah, que bom Já estou de metralha Agora sim Bem, temos de por aqui Atire na janela e fujo Ok Parece-me bem Uou Papum E agora Que rinho não Como é óbvio Vai ser este Vem a bofia Pira-te, pira-te Rápido Teve o plato contrário Seja o que Deus quiseres Para que isto tenha saída Ah, ira por aqui Ai, é três estrelas Estamos a man atrás de nós Uou Ver se me consigo despistá-los Uou Que curva linda Bem, acho que estou conseguindo despistá-los Vamos por aqui já Uma loucura Aqui do GTA V Bem, vou meter se calhar aqui para baixo Para que eles não devem vir Digo eu Afinal vem Arracho Parta, pá Estou conseguindo fugir da polícia Vamos chegar a esconder para aqui, não? É para aqui que eles não veem de certeza Oh, estou a refundir aqui Pronto Já ninguém me vê aqui Esperar que eles passem-se a me verem Não me vejas Yeah Olha o Franklin está a chamar Que é isso? Vem-me para aqueles roolos derricks Justo fora da cidade Elboro Heights E se assegure que não esteja Tão Mano, isso não soa muito bom, homo Vamos ter que ir com o Frank Vamos ter que ir com o Franklin Ixi O sondu O que era o que era? O que era o que era? Você sabe o que há poucas que saquei? Desculpem Não são muito bons pessoas, se que isso é uma consolação O que acontece? Hahahaha Pumba vai pilar em tudo Ok O Dave Deve crer que Eu me encontre com o patrão dele Mas penso que primeiro Vamos aqui ver Vamos aqui ver primeiro O que é que o Franklin anda a fazer Ui curva para aqui O que é que o Michael me traz Vamos aqui para o meio da mata Chegamos então Cá está o Frank O que está acontecendo Tem que sair da cidade Mano eu não tenho exatamente onde ir Bem então faça uma viagem Uma viagem longa O que é que está acontecendo As coisas, certo? Você lembra? Eu conheço pessoas Feds O que foi 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 O Michael está a contar A história dele A historia dele Se você achar que eu não estava sendo completamente honesto Ele... Eu não sei... Ele está na terra... Isso é o que ele é Bem, vamos cair a essa mulher Oh, sim, boa sorte com isso Eu quero dizer, Trevor e eu temos histórias Complicada... História... Complicada... Olha... Eu fiz muitas coisas... Que eu não me orgulho Ok? Eu nunca acreditava ser um anjo Mas você conhece me, Trevor, Franklin Você vai te dizer que eu sou um anjo Então, qual é o jeito, mano? Eu não sei Eu não sei F*** Eu não sei Eu só vou... Você sabe... Tentar jogar com os dois lados Você sabe, até que eu posso encontrar um caminho fora disso Ok, mano, olha, você me ajuda O jeito que eu vejo, mano Pelo menos eu posso te ajudar É uma sentença de morte, Franklin Ok, o Frank diz que vai dar Michael Se a Burel não vai te levar à corte Os c******s são só os c******s de qualquer maneira E eu não vou deixar nenhum c****** cat Eu acho que ele é tão c******o Que me levou uma cruz F*** isso Franklin sempre sendo a boa pessoa do jogo Marca o meio termo E Trevor O diabinho aqui do GTA 5 Você deveria tirar a corte Ok, eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Adicione-me também Nas vossas redes sociais Facebook, Twitter Basta procurar em CCCOB Subscrevam também o canalzinho E já sabem GTA 5 Segundas-feiras 8 da noite Daqui é tudo CCCOB Over and Out CCCOB